Música 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 Eu me marcho para Cuba, a buscar uma cubana, para que vai ir a minha rumba, essa rumba está gitana, lhe contemos para vocês, lhe contemos para o irmão, essa rumba somos solas, essa rumba de verão. Essa chica guapa me compõe, bonita cubana diz minha regra, essa chica guapa me compõe, bonita cubana diz minha regra, Báblala, cubana, báblala e siga com paz Báblala, cubana, báblala e siga com paz Báblala, que pasa, que pasa, que pasa contigo tu carita morena Me perdi a sentir yo, que pasa, que pasa, que pasa contigo tu carita morena Me perdi a sentir yo, que pasa, pasa, pasa contigo tu carita morena Me perdi a sentir yo, que pasa, pasa, pasa contigo tu carita morena Me perdi a sentir yo Eu me marcho para Cuba, para buscar uma cubana Para que vai ir a minha rumba, essa rumba da gitana La cantemos para você, la cantemos para o irmão Essa rumba somos horas, essa rumba de verano Sabe que é guapa, meu corpo, meu bem Conhece a Cuba o nariz, meu bem É assim que é guapa, meu corpo, meu bem Conhece a Cuba o nariz, meu bem Baila a cubana, báilala e siga com paz Baila a cubana, báilala e siga com paz Mas que passa, que passa, que passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo Despera sentindo, que passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, 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 passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa, passa, passa contigo, tu carita morena Despera sentindo, que passa Não podemos dizer que nós somos e que nós amamos a vida A boheme, a boheme Sabri, tu és joli A boheme, a boheme E nós tínhamos o juízo Sinto como nunca dejo que a punto amor de mi vida No sé por qué será, ni lo puedo saber, tengo que averiguarlo Sinto como nunca dejo que a punto amor de mi vida No sé por qué será, ni lo puedo saber, tengo que averiguarlo Dicen que moriré, si no estás a mi lado Yo te quiero, yo te amo Igual estés muriendo, como estés muriendo a ti, mire, te amo Achítate, estive en verme con tu alma que dicen que es el mal de amor Y me acordé de ti, y por algo sin tu nombre Mis amigos me aconsejam que tú a mí de pronto pues no soy pobre Pero te quiero a ti, pero te estoy amando y siempre te amaré Yo te quiero a ti, yo te amo Sé que moriré, si no estás a mi lado Yo te quiero a ti, yo te amo a ti Igual estés muriendo, como estés muriendo a ti, mire, te amo Yo te quiero a ti, yo te amo Igual estés muriendo, como estés muriendo a ti, mire, te amo Oh, oh Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.